Ah, mas tá muito caro. Eu vou ver com meu marido e depois eu volto. Nossa, isso tudo? Ah, mas fulano ali faz muito mais barato. Sabe essas desculpinhas que o seu cliente coloca na hora de comprar o seu produto, na hora de fechar a compra com você? Isso são objeções que o seu cliente coloca porque ele não enxergou valor suficiente no seu produto. Você precisa mostrar muito mais valor pra esse cliente. Valor e preço são duas coisas diferentes. Preço é o que ele vai pagar de fato pelo seu produto. Valor é o que ele vai enxergar sobre o seu produto. E você precisa fazer com que o valor seja tão alto a tal ponto de que o preço não seja um problema pra ele na hora que ele for comprar com você. Eu vou te contar nesse vídeo as principais objeções, os principais empecilhos que o nosso cliente coloca dentro da confeitaria na hora de comprar com a gente. E também algumas ideias e dicas pra você contornar essas objeções, agregar mais valor pro seu produto e conseguir fechar a venda com seus clientes. As principais objeções que a gente encontra dentro da confeitaria estão relacionadas a preço. Ah, porque tá caro, porque é só um bolinho, só pra não passar em branco, porque fulano faz mais barato, porque os ingredientes estão X no mercado. Se eu te der os ingredientes, você cobra só a mão de obra pra ver se sai mais barato pra mim. Então, realmente, as pessoas estão muito focadas no preço. Isso só acontece porque o seu produto não agregou valor suficiente. Um exemplo disso são as grandes marcas, né, que a gente tem aí no mercado. Cacau Show, Sodia Doce. A Sodia trabalha com tortas onde seus preços estão longe de serem os menores do mercado. E eles conseguem vender absurdamente bem. Por quê? Porque essa marca tem muita autoridade. Se o cliente quer comprar um bolo de morango, uma torta de morango, ele sabe o que ele encontra em qualquer padaria. Mas se ele for na Sodia, ele não vai questionar preço. Por quê? Porque essa empresa demonstra muito valor pra esse cliente. Ela tem muita autoridade no mercado. E a gente consegue passar valor pro nosso cliente, sim, através da autoridade, mas não é só isso, tá? Quem tá começando pode não ter autoridade suficiente. Então, a gente precisa encontrar outras formas de agregar valor também ao nosso produto pra que o nosso cliente não coloque empecilhos no momento da compra. A primeira dica que você pode utilizar, então, pra quebrar as primeiras objeções aí relacionadas a preço, você pode falar um pouco da sua demanda de produção. Olha, cliente, eu trabalho com a produção mais regrada, justamente pra garantir a qualidade do meu produto. Então, você pode provar pro seu cliente, realmente, que você pega poucas encomendas, tá? Ou sempre que você encerrar suas encomendas, vá postando isso nas redes sociais pra outros clientes ou pra quem deseja comprar com você e ir conhecendo e entendendo um pouquinho mais de como é a sua forma de trabalho. Se você vai postando, vai compartilhando o que tá acontecendo no decorrer do dia a dia, o cliente vai percebendo mesmo que você trabalha com carinho, com dedicação, que você pega poucas encomendas, logo, logo acaba. Então, isso acaba gerando um pouco de urgência. A gente entra aqui com o gatilho da escassez, gerando um pouco mais de urgência pra esse cliente, pra fazer com que ele compre rapidamente, porque realmente acaba suas encomendas, justamente porque você trabalha com quantidade limitada pra garantir a qualidade do seu produto. Você também pode provar, mais uma vez, a qualidade dos seus produtos, mostrando os seus ingredientes. Eu sempre falo pras pessoas fotografarem os seus produtos próximos de ingredientes, tá? Isso é um gatilho muito legal também. A gente pode, através dos ingredientes dos nossos produtos, estar trazendo mais autoridade pra ele. A gente vê isso muito forte dentro da confeitaria todos os dias. As grandes marcas, como Ninho, Nutella, têm tomado conta da confeitaria. Então, você pode usar o poder disso também, pra aumentar um pouquinho mais o valor dos seus produtos. Tire fotos dos seus produtos próximos desses ingredientes, comprovando que você utiliza as marcas originais, que são realmente de qualidade, pro seu cliente saber e ter certeza disso. Outra dica simples de você também estar quebrando objeções é entregar um benefício, uma bonificação pro seu cliente. Eu sempre falo, se você trabalha com bolos, pode dar um topper, pode não cobrar o aluguel de um suporte de bolo. Se você trabalha com docinhos, oferece uma forminha personalizada, que sairia mais caro. Vê se você consegue com o fornecedor um desconto. Tenta passar isso pro cliente de forma mais barata também. Algum benefício, alguma bonificação, que você possa mostrar realmente o que você tá fazendo, tá? Pra agregar um pouco mais de valor nesse produto. Você também pode oferecer uma entrega grátis, que você cobraria mais pra esse cliente, especificadamente, se ele estiver chorando muitos descontos, você fala, olha, vou fazer uma condição especial pra você, vou te oferecer então a entrega grátis desse produto, pra você fechar o pedido comigo. Você também pode dar garantias pra esse cliente, de que o seu produto é bom oferecendo uma amostra, uma degustação, antes dele fechar o pedido com você. É muito importante estar oferecendo degustações, principalmente quem trabalha com festas e eventos, tá imprescindível pra que o seu cliente conheça o seu produto, e pra que ele se sinta ainda mais seguro, quando você oferece amostras, oferece uma degustação gratuita, você tá comprovando que o seu produto é bom, a tal ponto que você vai entregar uma amostra gratuita pra esse cliente, pra ele realmente comprovar de pertinho a qualidade que você tem. Pra gente quebrar objeções, também é muito importante que a gente não dê descontos logo de cara, tá? Se, em todo caso, você precisar mesmo dar um desconto, segure eles ao máximo que você conseguir, tá bom? Nem tudo é sobre preço, eu sempre falo isso, tá? Você consegue contornar e agregar valor no seu produto de outras maneiras. Através da apresentação, finalização e decoração do seu produto, a embalagem do seu produto pode agregar muito mais valor pra ele. Eu não sei se você já percebeu a febre das hamburguerias gourmet, mas muitas delas continuam trabalhando com os lanches que trabalhavam tradicionalmente, porém mudaram a embalagem. Os hambúrgueres que antes vinham naqueles saquinhos plásticos, agora vêm num papel especial, estampado, dobrado, dentro de uma outra embalagem personalizada, só a aparência do produto foi alterada, caracterizou ele como gourmet e subiu o valor desse produto lá em cima. Quem geralmente compra um hambúrguer gourmet não questiona preço e os preços também estão longe de serem baratos. As batatinhas fritas, que eram entregues normalmente, agora viraram batatas rústicas, mudaram só o formato de corte, mudaram o tempero e conseguiram o quê? Valorizar muito mais o produto. Então você percebe que você mudando a apresentação do seu produto, você já consegue agregar mais valor e consegue passar mais qualidade para o seu cliente através da apresentação do seu produto. Então cuide muito dessa parte, é imprescindível, tá bom? Então cuide muito das suas embalagens, da apresentação do seu produto. Eu fiz um vídeo lá no IGTV do meu Instagram super especial falando sobre como encontrar embalagem simples para qualquer produto, como você pode adaptar algumas embalagens que saem bem em conta, tá? Não fica caro, não encarece demais o seu produto e pode te ajudar a valorizar muito mais o seu produto e quebrar metade dessas objeções que a gente comentou aqui. Eu vou deixar o meu perfil do Instagram aqui embaixo, vai lá, me segue, acessa o meu IGTV e assiste esse vídeo onde eu falei sobre embalagens. Eu dei uma série de ideias e te mostrei onde buscar inspirações lindas para você conseguir adaptar para qualquer produto que você venda. Tô te aguardando lá no Instagram, vai lá para você conferir. A gente se fala no próximo vídeo. A gente se fala no próximo vídeo.